E aí galera, beleza? A primeira coisa que você fazer, mano, é encontrar esse NPC aqui. Se tu nunca viu ele, você vai clicar em M, vai aportar X e vai aqui, ó, Star City Entity. Daí tu marca ele aqui, ó, dá um clique aqui e marca ele. E em qualquer cidade tem, então é bem tranquilo pra achar ele. Aí quando você chegar no level 30, tu vai ter as 6 trocas de área disponível. Aí de acordo com o que tu vai opondo, vai liberando isso daqui. Daí vai precisar de trocar Gold e vai transformar em Star City. Daí você troca aqui, ó. Você pode fazer isso todos os dias. Quando tu chegar no level 30, vai dar os 30k certinho. Que é a quantidade que precisa pra trocar os Blessing. Aí depois você aporta Ask, vai em Altar, aí vem Blessing aqui. Aí aqui, ó, você pode fazer 30 Blessing diário. Às vezes pode vir um Blessing bom. Às vezes pode vir nada. Tipo esse, nada que eu digo esses verdes. Se tiver muita sorte, pode pegar um Roxo. Ou um Lendário. Que com essa probabilidade de jogo eu acho bem difícil. Depois que eu trocar os 30k aqui, ó. Você vai apertar M, X e vai procurar o outro NPC. Que é esse Fusão Especialista aqui. Daí marca ele. Aí tá bem ali no campo. E não gasta nada pra fazer as trocas. Então é bem tranquilo. Daí, se você... Ainda não decidiu qual Blessing tu vai usar na tua classe. Guarda todos os Blessing da tua classe. Aí se você já tiver decidido isso. Deixa os teus separados também. Deixa no cofre. Porque tipo, se você for fazer a fusão toda. Que nem eu faço aqui, ó. Eu fundo tudo de uma vez só. Tu pode acabar fundindo os teus. Agora se tem o que tu usa misturado aqui. Daí tu funde um por um pra não fundir os teus juntos. Daí aperta G. Como não tem nenhum que eu vou usar aqui. Eu vou fundir tudo junto. Aí aperta aqui. Pra fundir tudo de uma vez só. Que é bem mais prático. Depois eu vou fundir todos os raros. Aí eu dei sorte. Esse crescente de um monte de Borseck. Vale bem. De Borseck não de Ranger. Depois que você fundiu. Você vai procurar o mercante. Daí aperta X e aperta M. Se você não saber onde ele fica. Aí você faz o mesmo esquema aqui, ó. Aí vem aqui. Clica em Cell. Aí as que você não usa. Você vai lá e vende. Tipo, esse é o Wolf Berserk. Que eu não vou usar. Daí você pode colocar o mouse aqui em cima. Que vai aparecer a venda da semana. Que é esse valor aqui. Ou você pode procurar aqui também, ó. Vem aqui em Material. Blessing de Wolf. Vai procurar o de Berserk. Também não tem ali. Tipo, se tivesse um ali. Tipo, por 90k. Por exemplo. Mesmo que a venda semanal desse. O maior preço. Foi 80. Se tivesse um de 90 aqui. Podia colocar um por 89. Entendeu? Que ia dar bem. Ia dar certo também. Daí tu faz o bem aqui em Cell. Vai lá no de Berserk. Tipo, um 80k. Que foi o maior valor vendido na semana. Ainda mais que não tem nenhum ali. Vai ser tranquilo. Aí é só registrar aqui. Ele vai gastar uma taxinha pra você registrar. Então, se você não tiver. Só vai aguardando. Depois, pra comprar os Blessing que você precisa. É o mesmo esquema. Vem aqui. Material. E procura o Blessing que você precisa. Daí. Vai aqui. Vai comprando os que você precisa. Então, galera. É isso. E obrigado aí. Quem viu até aqui. E quem puder se inscrever no canal. Tamo junto. A meta bateu um K.